Johnny Sanfoneiro, o príncipe da barraria Segura meu filho, essa aqui é nossa pra todo o Brasil Alô barraria Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agadinho, não tem coisa melhor Nessa funa pretinha chorando no peito sem dó E o povo suado dançando agarrado no forró Nessa funa pretinha chorando no peito sem dó E o povo suado dançando agarrado no forró Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agadinho, não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró Eu gosto de ver o povo no forró Não tem coisa melhor Todo mundo machucando Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agarradinho Não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agarradinho Não tem coisa melhor Dança por na pretinha chorando no peito sem dó E o povo suado dançando agarrado no forró Dança por na pretinha chorando no peito sem dó E o povo suado dançando agarrado no forró Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agarradinho Não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró Dançando agarradinho Não tem coisa melhor Quando a noite de festa é o forró, amanhece um dia Não tem coisa melhor que dança o forró na barraria Quando a noite de festa é o forró, amanhece um dia Não tem coisa melhor que dança o forró na barraria Eu gosto de ver o povo no forró, dança o tagadinho Não tem coisa melhor Eu gosto de ver o povo no forró, dança o tagadinho Não tem coisa melhor, eu gosto de ver O povo no forró, dançando a garradinha Desse jeito aqui, menino Eu gosto de ver O povo no forró, dançando a garradinha Não tem coisa melhor No ritmo da barraria, pra você cantir numa boa Segura a moçada forrozeira E essa aqui é do volume 6 Da toda moçada aí Rapaziada do Pará, Maranhão do Copandins O sino Johnny Samponeiro, o príncipe da barraria Vamos embora Johnny Samponeiro, o príncipe da barraria Sinto falta de tudo, minha terra Tanto tempo que eu não vou aí Quero rever a minha cidade Teresina do meu Piauí Quero rever a minha cidade Teresina do meu Piauí Ai meu Deus, que saudade eu tive De viver longe do meu sertão Quero voltar lá pra minha terra E chegar cantando esse gaião Quero voltar lá pra minha terra E chegar cantando esse gaião Me recorda do meu grande amor Que eu deixei de sair pelo mundo Me recordo também de Nordeste Bom Jardim e também São Raimundo Me recordo também de Nordeste Bom Jardim e também São Raimundo Sinto falta de tudo, minha terra Tanto tempo que eu não vou aí Quero rever a minha cidade Teresina do meu Piauí Quero rever a minha cidade Teresina do meu Piauí Segura machuca na botinha Ai meu Deus, que saudade eu tive De viver longe do meu sertão Quero voltar lá pra minha terra E chegar cantando esse gaião Quero voltar lá pra minha terra E chegar cantando esse gaião Me recorda do meu grande amor Que eu deixei de sair pelo mundo Me recordo também de Nordeste Bom Jardim e também São Raimundo Me recordo também de Nordeste Bom Jardim e também São Raimundo Vou balançar Bom Jardim e também São Raimundo Bora balançar Eita, chama é dado bom demais E o P0 tem que ser desse modelo aqui Jhonny Samponeiro, o princípio da Barraria Segura, Renato sempre, aquele abraço do amigo Tô na boda machuca, 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 machucar Tô na bebedeira, tô na bebedeira Bebendo cachaça e cachaça no dinheiro Tô na bebedeira, tô na bebedeira Bebendo cachaça e cachaça no dinheiro Tô na bebedeira, tô na bebedeira 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 Bebendo cachaça e cachaça no dinheiro É por isso que eu vou pro forró É por isso que eu vou me espalhar Igual do Lula, arranja a outra Tenho que aprender a amar Alô meu patrão Raimundo da Benta Município de Bardouro Todo mundo balançando Vamos embora Eu gosto de mulher nova E muito mais de coroa Por causa de cara feia Se perde uma coisa boa Minha mulher foi embora Me deixou falando à toa É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar É por isso que eu vou pro forró É por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar Coisas tão diferentes Eu vou lhe dizer agora Lenda, seminua Com pé de bucho de fora Pode encontrar uma Dá-lhe um beijo e manda embora É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar Um beijo de mulher nova Sei que tem muito sabor Mas o beijo de coroa Acompanha mais amor Onde tem bom sanfone Se tiver mulher eu vou É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar Segurança é da alterina Tenho que aprender a amar É por isso que eu vou pro forró É por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar Um beijo de mulher nova Sei que tem muito sabor Mas o beijo de coroa Acompanha mais amor Acompanha mais amor Onde tem bom sanfone Se tiver mulher eu vou É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar É por isso que eu vou pro forró Por isso que eu vou me espalhar Quando eu arranjar outra Tenho que aprender a amar Chama Johnny, seu coelho Segura o vaqueira Vai descendo, vai trabalhando o vaqueiro Alô, meu amigo Edmilson Coelho Aquele abraço Olha, o vaqueiro tá preparado Pra vaqueijar da lá do sertão Pela rasgada de bom de couro Chegando a hora perto do coração Mas o vaqueiro antes de sair Pede a Jesus a sua proteção Ele guarde todos os vaqueiros Também escute a nossa oração Cavalo bom tem que ver vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixa o por passar Cavalo bom tem que ver vaqueiro Cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom tem que ser ligeiro Cavalo bom não deixa o por passar Cavalo bom tem que ser ligeiro Essa letra do meu amigo Laquim Moral Olha, meu amigo Olha, meu amigo Está aí na voz agora de Johnny Sanfoneiro Pra todo o Brasil Olha, o vaqueiro tá preparado Pra vaqueijar da lá do sertão Sela rasgada e givão de couro, chegando a hora perto do coração Mas o vaqueiro antes de sair, pede a Jesus a sua proteção Ele guarde todos os vaqueiros, também escute a nossa oração Cavalo bom tem que ter vaqueiro, cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa eu passar Cavalo bom tem que ter vaqueiro, cavalo bom tem que campear Cavalo bom tem que ser ligeiro, cavalo bom não deixa eu passar Cavalo bom tem que ter vaqueiro, cavalo bom tem que campear Cavalo com tem que ser ligeiro, cavalo com não deixa o corpo passar Jhonny Santos Boleiro, o príncipe da barraria É, Ceno Murilo Uma coisa especial, parceira pra verso do Ministério de Filadela Olha aqui, eu sou forrozeiro, nunca perco o forró Eu danço a noite inteira, vai descendo o suor Chego cedo nessa festa e começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar Eu sou forrozeiro, nunca perco o forró Eu danço a noite inteira, vai descendo o suor Chego cedo nessa festa e começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando A mulherada sobe e desce, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando A mulherada sobe e desce, eu fico só se balançando Todo mundo balançando Olha aqui eu sou forrozeiro, nunca perco um forró Eu danço a noite inteira até descer o suor Chego cedo nessa festa e começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar Eu danço a noite inteira até descer o suor Chego cedo nessa festa e começo a balançar Fico só se balançando, só paro quando acabar É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar e eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando A mulherada sobe e desce, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando A mulherada sobe e desce, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando A mulherada sobe e desce, eu fico só se balançando Olha que é só se balançando, é só se balançando Eu não sei dançar, eu fico só se balançando É só se balançando, é só se balançando A mulherada sobe e desce, ouvindo, é só se balançando Um abraço, um moçado de barra do ouro, um morro durante o Goiatins Aquele abraço Eu não pego a rua, não tenho dinheiro Mas o corpo que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho roxinho no prédio da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuido eu Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho roxinho no prédio da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casar mais eu Explodiu, papai, esse é sucesso novo Alô, Paulo, Maria, Gustavo Aire Se você não me ama, mulher, pra que zoar? Um homem quando ama, mulher não quer brincar Mas você por ser nova e vaidosa confiou E assim pôs um ponto final no nosso amor Meu amor pediu prova, mas você só esnova Se sentindo tão nova, que nem você sombou Mas como o tempo passa, aproveita o fumaça O povo passou pra mim, pra você também passou Tá descontrometida, a era perdida Sim, rumo na vida, depois que me perdeu Não tem mais, é começo, esqueça de mim É o começo do fim, pra você Ei, 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 ei Segura no rabo do boi vaqueiro Valeu, boi Alô, Joel Dandias Valeu, Encontro das Águas No Centrão da Barraria Se você não me ama, mulher, pra que zoar? Um homem quando ama, mulher não quer brincar Mas você por ser nova e vaidosa confiou E assim pôs um ponto final no nosso amor Meu amor pediu prova, mas você só esnova Se sentindo tão nova, que nem você sombou Mas como o tempo passa, aproveita o fumaça O povo passou pra mim, pra você também passou Tá descontrometida, a era perdida Sim, rumo na vida, depois que me perdeu Não tem mais, é começo, esqueça de mim É o começo do fim, pra você ei Tá descontrometida, a era perdida Sim, rumo na vida, depois que me perdeu Não tem mais, é começo, esqueça de mim É o começo do fim, pra você ei Johnny Samponeiro, o príncipe da Barraria Johnny Samponeiro, o príncipe da Barraria O paquemão, essa é mais uma voz de Johnny Samponeiro Tamo passando Ana, confere aí, jatinho com férias aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As ferras tão sobrando, do meu net doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois em três Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois em três Segura, pega, pontos E a rapazada de Bielandre, toda a região Vamos embora Já na confere aí, jatinho com férias aí É tanta cabeça de gadas quanto eu já perdi As ferras tão sobrando, do meu net doando Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois em três Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Que é um grande amor e um dois em três Segura, parrancha e guarda aquele abraço Todo mundo balançando E aí, tem essa aqui é só pra recordar Vamos embora Segura, parrancha e guarda aquele abraço Segura, parrancha e guarda aquele abraço Segura, parrancha e guarda aquele abraço O galo cantor já vem rompendo a aurora Diga adeus, morena, que eu já vou me embora Você não me ama e porque você chora Minhas catas vão entrar que eu peço o beijo de fora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora Eu nunca lhe enganei, sempre fui sincero contigo, as mulheres me dão bola por causa de você Não ligo, quando eu vou embora, só leva a tristeza comigo, a mulher que eu quero é você Faço tudo e não consigo, o galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora Se aquela praça falar, se ela contava nossas vidas, tudo que aconteceu entre nós querida O tempo passa, você se faz esquecida, daquela noite tão linda, foi a nossa despedida O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora Eu nunca lhe enganei, sempre fui sincero contigo, as mulheres me dão bola Por causa de você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora Só que ela passa a falar, ela contava a nossa vida, tudo que aconteceu entre nós querida O tempo passa, você se faz esquecida, daquela noite tão linda, foi a nossa despedida O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora O galo cantou, já vem rompendo a aurora, diga adeus morena que eu já vou me embora Você não me ama, é porque você chora, minhas gatas, meu retrato, eu peço que jogue fora Eita, forró, zumbu demais! E o forró é pra amanhecer o dia! Eita, forró é pra amanhecer o dia! Eita, forró é pra amanhecer o dia!